Olá, eu sou Helene Ourives, sou a criadora do DNA Cura Quântica e da técnica Hertz, reprogramação da frequência vibracional. Bem-vindos ao Mundo Hertz Quântico, meu mundo de infinitas possibilidades. E essa é a técnica da reprogramação dos nossos pensamentos, a reprogramação da estrutura básica do DNA. Então, neste momento, eu quero que você silencie, feche os olhos, inspire contando até 7, segura contando até 7, expira contando até 7. E repita comigo. Presença Divina Consciência de Luz Localize a origem dos meus pensamentos e emoções a respeito do que eu estou sentindo, da angústia, das crenças limitantes, dos meus pensamentos negativos, minhas crenças negativas. Presença Divina Consciência de Luz Localize, por favor, localize a origem, a origem do que eu tenho, a origem dos meus pensamentos e emoções a respeito disso. Comece a pensar e imaginar o que você está sentindo, o que você sente e peça para que a consciência, a sua consciência de luz, localize a origem das emoções a respeito do que está acontecendo. Respondendo, nesse momento, foque no desconforto, na dor, naquilo que você sente. Reviva esse sentimento. Se for uma dor física, localize a dor com a tua consciência, a tua energia e por alguns instantes, você pode pensar nela. Se for uma dor emocional, foque no que você sente, no que te angustia, no que te dói, no que te desequilibra. Reviva esse momento para que as consciências superiores, os espíritos de luz, os mestres ascensionados, possam localizar em você exatamente o que precisa ser curado. Entra em ponto zero. A ausência absoluta de qualquer pensamento ativado pela consciência. O ponto de Deus. A unificação com a fonte criadora. Silencia em ponto zero. Localize novamente o desconforto. Foque no desconforto. Na dor de cabeça. Se for físico, aonde dói no teu corpo. Se for emocional, como você se sente quando está vibrando nessa emoção. Se for um sentimento de escassez. Talvez você tenha um comportamento, talvez você tenha um semblante, talvez exista uma imagem, talvez existe uma forma que você sente, uma forma que você vibra, uma forma que simbolize que você está passando por isso. Tente reproduzir esse comportamento. E entre em ponto zero. Isso. Entra em ponto zero. E agora, vamos dar o comando. Fonte criadora, criador de tudo o que é, divino criador limpa em mim. Sentimentos, angústia, escassez, doença, sofrimento. Qual é o comando que você vai dar e a limpeza que você vai fazer? Fonte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, localiza em mim. Presença divina consciência, que habita a minha alma. Sentimentos de doença, de tristeza, de angústia. Está cancelado, 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 cancelado. Entre em ponto zero. Crie uma imagem. Uma imagem que simboliza. Que está cancelado. A imagem do teu eu do futuro como se fosse realidade agora. Qual a imagem que simboliza que você está curado? Presença divina consciência de luz. Presença divino Pai, Filho e Espírito. Eu sou. Eu sou grata. Pelo que você é grato? Sou grato pela minha saúde. Sou grata por estar curado. Sou grata pela abundância. Grata pela prosperidade. Grata pelo amor. Está feito. Está feito. Está feito. Presença divino Pai, Filho e Espírito. Consciência. Alma. Todos em um. Eu sou. Consciência divina alma. Que habita o meu corpo. A minha consciência. Espírito de luz. Eu sou. Eu sou. Prosperidade. Eu sou abundância. Eu sou amado. Eu sou amada. Na ordem divina eu estou curado. Na ordem divina eu sou a cura. Na ordem divina eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Na ordem divina eu estou curado. Eu sou a cura. 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 luz e amor. Espírito, localiza em mim a origem do que eu estou sentindo, os meus pensamentos, as minhas emoções, a origem disso tudo, que tem me impedido de viver uma vida em abundância e prosperidade. Analise e resolva tudo perfeitamente diante da verdade de Deus. Presença divina, consciência, Espírito de luz, venha através de todas as gerações e da eternidade, curando cada incidente, curando a minha alma, a minha consciência, curando a minha vida, curando a minha família, curando a minha constelação familiar, os meus filhos, os meus antepassados, curando a minha alma. Espírito, por favor, faça isso de acordo com a vontade da minha frequência de origem, a vontade do Criador de tudo o que é, até o que eu sou neste momento, preenchendo com luz e verdade a minha vida a partir de agora, com paz, com liberdade, com amor divino, com aceitação e perdão de todas as pessoas, lugar, circunstâncias e eventos que contribuíram para esses pensamentos, para esses problemas, para essas emoções, para esta doença que eu estou sentindo neste momento, para essa dor física, essa mágoa, essa escassez. localiza em mim a origem e limpa, transmuta, transforma, entra em ponto zero e cria uma imagem que simboliza que tudo isso foi cancelado, apagado, acabou. uma imagem do teu eu e o futuro, uma imagem do teu eu perfeito, uma imagem da perfeição, uma imagem da tua perfeição divina. Crie uma imagem do futuro como se fosse realidade agora e entra nessa imagem. Ouça o que as pessoas falam para você. Pega na mão das pessoas, olha no olho dela e ouça o que elas têm a te dizer. Fale o que você precisa falar. Isso. Entra em ponto zero e sinta, sinta que isso é real, sinta que isso é real. Espírito, localiza em mim a força, a certeza, a aceitação e o perdão de cada pessoa, o amor divino, a aceitação, o amor incondicional e eu permito. Eu permito a partir de agora com que cada problema físico, mental, emocional e espiritual e todo comportamento inadequado com base na origem negativa gravada em meu DNA seja transformado, transmutado em pura luz de Deus, em pura luz do Criador na minha frequência de origem que é perfeição. Eu, diga seu nome, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo e eu ofereço o que existe dentro de mim, então eu te ofereço o meu amor, eu te ofereço o meu melhor e mesmo que você tenha feito aquilo que você fez, o universo vai se encarregar de você receber mais daquilo que você fez e eu mais daquilo que eu estou fazendo agora, então eu te perdoo, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. 7, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me apoio, eu me aprovo, eu me acolho, eu sou ativar poderoso decreto de luz, eu declaro a minha cura, a minha prosperidade, o meu sucesso, o meu reconhecimento, eu só posso ter o que eu desejo, eu só posso ter para mim e para a minha vida o que eu desejo intensamente dentro de mim, eu desejo o meu sucesso, eu desejo a minha cura, eu desejo a minha felicidade, eu desejo o reconhecimento, uma vida saudável, uma vida de amor e eu desejo para você mais daquilo que você está fazendo, eu desejo para você mais daquilo que você faz, porque você só pode ter aquilo que você age, aquilo que você faz, então eu desejo com que você tenha compreensão, eu desejo com que você saiba e tenha consciência do que você está fazendo, eu não posso me magoar, eu não posso me sentir ferido, eu não posso me sentir enganado, porque hoje eu compreendo que eu crio a minha realidade, a partir dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, então eu te perdoo, eu te perdoo porque você está fazendo mal para você, você só pode ter aquilo que você vibra, aquilo que você faz, aquilo que você age, então eu te desejo mais disso, que seja feita a vontade do Criador, eu desejo com que você tenha sucesso, eu desejo com que você seja um vencedor, que você tenha somente aquilo que você faz, eu desejo que eu tenha mais daquilo que eu faço, mais daquilo que eu ajo, mais de como eu me sinto, então, eu me liberto disso, e você corta o cordão que une vocês, e eu vou dar um comando para que você saia dessa ressonância, presença divina, consciência de luz, consciência que habita a minha alma, sair da ressonância de, diga o nome da pessoa, agora, e sinta você se elevando, sinta você subindo para outra dimensão, e lá, lá do alto, você olha para baixo, olha para essas pessoas que te magoaram, que te feriram, e perdoa, joga luz nelas, luz dourada, o universo se encarrega de cada um ter apenas aquilo que vibra, então, nós não precisamos nos preocupar com o outro, se preocupa com o teu sucesso, se preocupa com a tua abundância, com o teu amor, com o pensamento e o sentimento que sai das tuas células, então, diga para você, eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor, eu estou curado, eu sou saudável, eu decido, eu decido pela vida, eu decido pela felicidade, eu decido pelo amor, eu decido pela gratidão, eu decido pelo perdão, e olha lá embaixo, as pessoas, eu desejo com que você tenha sucesso, o sucesso que você merece, de acordo com aquilo que você está fazendo, que o universo possa te dar mais e mais e mais disso, porque eu entendi que cada um tem aquilo que merece, aquilo que precisa, eu desejo com que você tenha sucesso, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, 741, 741, 741, e vai sentindo a limpeza dentro de você, 741, presença divina, consciência de luz, sentimento de mágoa, sentimento de ressentimento que ainda exista dentro de mim, acabou, está cancelado, 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 entre em ponto zero, nós vamos dar o comando, e você vai sentir que você está subindo lá no alto, saindo da ressonância energética, daquilo que te magoou, dos acontecimentos, das pessoas, dos fatos que te levaram à situação que você está vivendo, presença divina, consciência de luz, sair da ressonância de, diga o nome da pessoa, agora, suba, suba, suba bem alto, e lado alto, olhando de cima para baixo, dê o teu melhor, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, veja a pessoa te pedindo perdão, e diga, e diga, eu te perdoo, eu te perdoo, sete, quatro, um, eu te perdoo, eu te perdoo, eu me perdoo, nós dois estamos perdoados perante o Criador, eu te perdoo, eu te perdoo, eu me perdoo, E nós dois estamos perdoados perante o Criador. Eu sou saúde, eu estou curado, eu agora escolho a saúde, eu agora escolho com base na origem do meu DNA, qual a imagem de você saudável. Crie uma imagem em movimento, uma imagem que represente como se fosse agora. Veja você, veja você curado, veja você saudável, ouça as pessoas falando com você. Fale com as pessoas, conte a tua história. Lembra um momento em que você sentiu isso, um momento em que você sentiu saudável, um momento em que você sentiu alegria dentro de você. Imagine você perfeito, como um ser divino. Imagine que você já está curado, que a tua vida está incrível. Use cores, veja o que você está vestindo, ergue a cabeça, estufa o peito, tem um sorriso interior. Ouve as pessoas falando com você. Veja o teu equilíbrio, a tua felicidade, a tua alegria percorrendo cada célula do teu corpo. Imagine que você realizou, que já é real. Tudo isso que você imaginou, como você sentiria se fosse realidade agora? Sinta. Se isso tudo fosse real e estivesse acontecendo agora, pergunte para você, como eu estou me sentindo? Aquelas imagens que você viu, que você sentiu, como você sentiria? Pergunte, coloque a mão no peito e pergunte. Fale para você. Se isso tudo fosse realidade agora e você estivesse vivendo essa vida extraordinária, feliz, abundante, saudável, amado, sendo amado, amando, como você se sentiria? Pergunte, como eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo? Eu sou ativar poderoso decreto de luz. Eu sou ativar números quânticos para cura em luz. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. 7, 4, 1 7, 4, 1 7, 4, 1 Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. E visualize novamente uma imagem que simboliza que a sua vida está saudável. Sorria enquanto você vê essa imagem, veja as cores, veja o local, quem são as pessoas, veja você, você feliz, você alegre, você puro amor. Você, amor, amor incondicional, você puro amor. Veja o que você está vendo, sinto o que você está sentindo. Eu sou saudável, eu sou abundância, eu sou saúde, eu sou amor, eu sou paz, eu sou luz. Eu estou curado, eu sou a cura, eu sou amor, eu estou curado, eu sou saudável. Criador de tudo o que é, é comandado a ativação do cromossomo, da cura, da vitalidade. Mostre-me a célula mestre dentro da glândula pineal e visualize uma imagem que testemunhe a tua cura. Eu decreto uma nova vida, eu decreto a saúde, eu mereço, eu estou pronto. Criador de tudo o que é, é comandado. A partir desse momento, eu estou curado, eu sou saudável, eu sou saudável, eu estou curado. Eu sou saudável, eu sou a cura, eu estou curado. Criador de tudo o que é, eu decreto a minha saúde, a minha libertação de tudo aquilo que me prende e me impede de viver uma vida incrível. Eu decreto a partir desse momento, eu decreto uma nova vida, eu decreto a saúde, eu decreto a cura da minha vida. Eu decreto a abundância e a harmonia com a fonte. Criador de tudo o que é, é comandado a ativação do cromossomo, da cura, da saúde, da vitalidade. Diga seu nome. Está feito, está feito, está feito. É ativado a célula mestre dentro da glândula pineal. A partir de agora, eu estou curado, eu sou a cura. E cria uma imagem que simbolize a tua cura. Uma imagem de felicidade, uma imagem de entusiasmo, uma imagem de gratidão e amor. E procura sentir dentro de você, alegria, amor e gratidão. E agora diga pra você, eu estou curado. Eu sou saudável. Eu sou a cura. Eu estou saudável. Eu sou a cura. Eu sou saúde. Eu estou curado. Eu sou saúde. Eu sou a cura. Eu estou curado. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saúde. Eu estou curado. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu estou curado. Eu sou saudável. Eu sou a cura. Eu sou amor. Está feito, está feito, está feito. Legenda Adriana Zanotto